Sou brasileiro sim, com muito orgulho sim Guerreiro e capaz, sou de lá de batatais Meu talento é dom, cada um tem o seu Somos abençoados e também filho de Deus Sabe quem eu sou? VLS, Deus me patrocina Nosso aliado é poderoso e nos olha de cima Sempre fui guerreiro e ainda luto muito mais Depois da minha vitória, hoje sempre serei paz Nunca desisti, mas já pensei e nunca consegui A minha família e meus amigos estavam ali Sempre respeitado, apoio inexplicável Eu agradeço a vocês que sempre estão do meu lado Sou brasileiro sim, com muito orgulho sim Guerreiro e capaz, sou de lá de batatais Meu talento é dom, cada um tem o seu Somos abençoados e também filho de Deus 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 Tá ligado? Realia de Deus Na bachada Santista DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Sou brasileiro, sim, com muito orgulho, sim Guerreiro e capaz, sou de lá de batatais Meu talento é dom, cada um tem o seu Somos abençoados e também filho de Deus Sabe quem eu sou? VLS, Deus me patrocina Nosso aliado é poderoso e nos olha de cima É poderoso e nos olha de cima Sempre fui guerreiro e ainda luto muito mais Depois da minha vitória, hoje sempre serei paz Nunca desisti, mas a pena...